Youtube cancela Muito bem Vamos lá Goa Head Estamos ao vivo no Facebook Estou aqui com o Anselmo Anselmo Gonçalves Temos aqui falar hoje para vocês sobre Áudio, mais especificamente sobre mesas de áudio Estávamos conversando aqui Conhecemos há algum tempo O pessoal nessa área se conhece Normalmente essa área todo mundo se conhece Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho Agora estabilizamos a nossa internet e vamos lá Anselmo, a proposta é que... Bom, deixa eu se apresentar aqui novamente Legal, Anselmo Gonçalves, Marcos já disse Eu trabalho na empresa V-Audio Pro Que nós trabalhamos com consultorias, projetos e treinamentos Prestação de serviços na área de áudio, vídeo e streaming Mas especialista na parte de áudio Que também é a minha escola É, muito bem, muito bem Então o objetivo hoje, galera É falar um pouco Um pouco Realmente, como eu disse Falar um pouco de mesa de áudio Mais do que isso Falar de áudio, né? A gente normalmente Sabemos, né? Privilegiamos O vídeo sempre, né? Acaba sendo... A gente privilegia o vídeo e o áudio Ah, vai fazer um stream? Ah, bota lá 96 Pra quê? Não, 128 Não, não Bota 96, tá bom Tá tudo certo Tá tudo certo E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o objetivo hoje é justamente esclarecer Pro pessoal a importância do áudio Função desse equipamentinho aqui, né? Dessa... Desse... Né? Da mesinha Da mesinha de áudio E... Tá aí Começar por aí, né? Me explica pra gente aí O que é uma mesa de áudio Né? Aproveitando que nós temos uma aqui, né? Isso aí Uma Zé de 10 da Lenrit Bom, Marcos Só um complemento Antes que você falou A gente não pode esquecer Que o áudio e o vídeo e o seu mente São fundamentais na produção Sim Audiovisual E realmente a mesma atenção Que você tem que dar pra um Você tem que dar pro outro Sim Imagine um cinema, né? Sim Exatamente Não dá pra você deixar um a desejar E focar só no outro Porque daí fica desproporcional Enfim Então a mesma atenção que a gente dá pro vídeo A gente realmente precisa dar pro áudio E quando nós falamos áudio Nós falamos de tudo A captação A mesa de som O processamento Como você vai ouvir isso Então tudo isso realmente tem que ser muito bem Bem avaliado Se não fica uma produção Desnivelada Perfeito E respondendo a pergunta propriamente dita A mesa de som Ela tem uma função básica Que é justamente o que? Receber todos os sinais Então microfone, direct box, instrumentos Enfim, todas as fontes sonoras Receber nas suas entradas Processar esse sinal E mandar pra algumas saídas E essas saídas podem ser auxiliares Podem ser saídas LR Que são as principais Podem ser saídas alternativas Como subgrupos Matrizes Ou matrix Ou matrix Como alguns chamam Enfim Ela vai receber os sinais Você vai mixar Por isso que ela chama mesa de mixagem Lá fora o pessoal chama de áudio mixer Que é justamente essa função Receber vários sinais Mixar tudo isso Transformar geralmente em dois canais Que é o nosso LR E que as pessoas possam receber esse sinal Onde elas estiverem Muito bem Legal Então Essa aqui é uma mesa Analógica Analógica Aproveitando Tira essa dúvida pra gente Diferença de uma mesa analógica Pra uma mesa digital Vou mandar duas perguntas Em uma só Diferença de uma mesa analógica Pra uma mesa digital E onde Primeiro a diferença E o emprego O que eu posso Onde você usa uma Onde você usa outra A gente precisa entender o seguinte Como funciona uma mesa de som analógica Não só uma mesa Mas qualquer equipamento analógico Ele trabalha com Tensão elétrica Com voltagem Então quando você Pluga um sinal na entrada da mesa E todo o processamento Que é feito aqui Ele é feito através Da variação de tensão elétrica Tá Então é uma corrente Que a gente tem correndo Aqui dentro dos circuitos Então qualquer alteração Que você vai fazer Como por exemplo Abrir ou fechar um volume Você está variando Essa tensão No circuito eletrônico dela Certo Certo Esse é o conceito Do analógico O digital Ele tem uma diferença Fundamental Que qualquer Ela não trabalha Os equipamentos digitais Aliás Não trabalham com Tensão elétrica Eles trabalham com Bits Com dados Zeros E aí fica bonito E uns Vai ficar legal né A gente gosta bastante Hoje a gente está no mundo digital E aí que entra O software de controle Exatamente Depois que o sinal Entrou aqui No No pré-amplificador da mesa Ele No caso das digitais Ele passa por um Circuito Que é um conversor De analógico Para digital E a partir daí Todas as alterações Que a gente faz Agora não é mais Uma variação De tensão Agora você está alterando Na cadeia de bits Zeros e uns Zero, um Um, zero Você vai alterando Essa sequência E aí com isso A gente traz Muito mais possibilidades De processamento E essa É uma das grandes Também É um dos grandes Adventes do digital Essa capacidade De te Oferecer Mais processamentos Muitas vezes Num hardware menor A gente lembra Das mesas Analógicas Grandes De 32 40 48 canais Nem precisa muito Às vezes Uma mesa de 24 canais Tem um tamanho Considerável Sim E hoje você pega Mesas de 16 canais Que são muito compactas Tudo isso porque Você não tem mais circuitos Fazendo isso Agora tudo são bits Zeros e uns E isso te permite Também essa integração Com softwares Então hoje você consegue Por exemplo Gravar 32 canais Por um cabo USB Que era uma coisa Impensável Alguns anos atrás Um analógico Para você fazer Essa gravação Separadinho Tudo Tudo bonitinho Canal por canal Se você pega lá Uma mesa de 32 canais Por um cabo USB Ou por um cabo de rede Então protocolos Entram nesse meio De conversa Você consegue gravar 32 canais 64 canais Tudo separadinho Individual O que no analógico Era muito difícil Você tinha que ter Interfaces para isso Cabos para isso Então era muito mais coisa Dava para fazer Só que era muito mais Trabalhoso Vamos assim dizer E hoje assim Quem opera Por exemplo Você fala assim Quem aprende a operar Uma mesa analógica Qual é a diferença Eu consigo Conceito ao mesmo Eu consigo Como operador Aprendo a operar Na mesa analógica Vou para digital Vou ter dificuldade É tudo diferente Outro conceito Como é que funciona isso Sim, é um outro conceito A gente já explicou A diferença Como que um Um sinal analógico Se comporta E como um sinal digital Se comporta Mas o bom operador De áudio Ele tem o conceito Do que ele vai fazer Na cabeça Então quando ele aprende Geralmente ele vai aprender Numa mesa analógica Então quando ele aprende Numa mesa analógica Ele vai aprender O conceito de ganho O conceito de filtro O conceito de equalizador O conceito de auxiliar Ele aprende o conceito Para que serve aquela função Depois ele só vai pegar aquilo E vai implantar no digital E vai negrar para o outro Legal Porque o conceito de ganho No analógico É o mesmo no digital A diferença é como a informação É processada Mas a função Daquele Daquele knob Daquela Daquele controle Que ele está escolhendo É o mesmo Então o operador Não precisa se assustar Que tem uma mesa analógica Se ele for migrar Começar Operar uma digital Não precisa se assustar Mas assim O que impacta logo de cara Isso é algo muito comum Porque no analógico Você tem tudo na mão Então por exemplo O canal 1 Você tem todos os controles De equalização De saídas De volume No canal 1 No canal 2 A mesma coisa No 3 Enfim Então está na mão Você quer alterar por exemplo As altas frequências No canal 1 Você vem no canal 1 Altas frequências E esse knob Ele faz justamente isso Ele não faz outra coisa O digital Tem uma diferença No digital Você precisa trabalhar Com select Então você seleciona O canal que você quer alterar Vai na parte de equalização Onde você quer fazer O seu ajuste E altera Seleciona o canal 2 Altera Seleciona o canal 3 Altera Então tem essa diferença Na operação Mas isso assim É coisa de você ficar 5, 10 minutinhos Com a mesa Você já Já está dominando Muito bem Bom Aproveitar e pedir Perguntas de Daqui a pouquinho Vai ter O pessoal pode mandar perguntas Manda perguntas Depois me passa Acabei esquecendo Na mesa aqui A minha colinha aqui Para falar com a galera Manda pergunta Mas assim Vamos aproveitar Deixa eu Aqui Uma pergunta que é Talvez seja Pergunta aí A dúvida de alguém Estou aqui com uma mesa Uma mesinha Uma mesa que nem essa aqui Pode até cortar para ela Estou uma mesa desse tipo aqui Uma mesa analógica Simples E 10 canais Eu quero Eu estou lá no meu EAD Estou fazendo um O professor Vamos imaginar o seguinte Duas coisas que a gente observa Primeiro Um puff puff do microfone Aquele puff 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 do microfone Não sei se eu Eu trato isso fisicamente Colocando Um 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 filtro aqui Por exemplo Isso aí Como é que O tratamento é aqui Como é que Como é que eu reajo Boa pergunta Marcos Boa pergunta E não é só a sua Assim de muita gente É provavelmente Mas a gente precisa pensar No seguinte A mesa de som Ela é um recurso Ela tem alguns artifícios Para a gente Otimizar Processar Tratar esse sinal de áudio Só que a gente não pode esquecer Que um sinal Quando ele é mal captado A gente não vai conseguir Fazer muita coisa Ou vai ficar um som Muito artificial Porque você tem que processar Demais isso depois Seja em hardware Ou seja em software Então o ideal A gente sempre tem em mente O que? Bom Um sinal mal captado Vai me dar muito trabalho Contudo Um sinal Quando muito bem captado Provavelmente eu não vou ter Que fazer nada depois Então o cuidado Com a captação Já vem na escolha Do microfone A distância Se usar ou se não Usar algum shock mount Algum pop Algum filtro Enfim Todo esse cuidado Tem que ser primeiro lá A mesa de som Ela vem como um segundo plano Para realmente Não conseguir resolver Na captação Ou aconteceu alguma coisa E eu tenho que Tem que alterar isso aqui Aí a gente parte pra cá Afinal de contas É um recurso E a gente tem que usar Existe Existe Tá aqui Legal Então Como você citou Do EAD Muitas vezes o pessoal Tá falando Principalmente nos P's e B's Que são chamados Explosivos Os soquinhos de ar Que alguns chamam também Isso é excesso De baixa frequência Então são graves E a mesa Algumas Não todas Mas a maioria Das mesas de som Tem um recurso Que é um chamado Filtro passa alta Ou high pass filter Ou pros íntimos HPF Tá É um recurso Bem legal Que como o nome Já diz Ele filtra As baixas frequências Que geralmente São as causadoras Desses puffs E deixa passar As altas frequências É o nome Filtro passa alta É uma associação Pra gente fazer E são coisas Que a gente vai falando E a gente nunca mais Esquece Então por exemplo Nas mesas de som analógicas As de mais baixo Médio custo Elas tem esse recurso De forma fixa Então por exemplo Se a gente Aqui nessa mesa Por exemplo Nós temos esse recurso Aqui ó Chamado low cut Então quando você Seleciona esse botão Você automaticamente Tá inserindo um filtro Que ele tá cortando As baixas frequências Agora A partir de qual frequência Aliás Abaixo de qual frequência Isso o fabricante Já determina Então você precisa olhar No manual da mesa Pra saber Bom a partir de 75 Hz 80 Hz 100 Hz Pra baixo Ele tá cortando Esse excesso De frequência E a partir disso Ele tá deixando passar Algumas mesas Analógicas de grande porte Elas tem esse filtro Variável Isso é bem interessante Porque você consegue escolher Em qual frequência Que você vai trabalhar O que nas mesas Digitais É algo de lei Toda digital Isso já é aberto Eu quero cortar Em 80 Hz Em 100 Hz Em 200 Em 500 E por aí vai Tem mesas que te permitem Aplicar esse filtro Em 1000 Hz Por exemplo Então é um recurso Que sim Dá pra gente Utilizar E isso ajuda muito E não só pra Puffs Mas por exemplo Em salas fechadas Como a gente tem aqui Como a maioria do EAD Ruídos de ar condicionado Isso é muito interessante Esse filtro também Legal Às vezes um ruído de manipulação Microfone de mão Que a gente tá usando Na próxima live A gente já vai deixar aqui Você configurar o áudio pra gente Não tem problema Não tem problema A gente faz isso sim Então às vezes você pega um microfone de mão Aquele ruído de manipulação Que às vezes a gente vai mexendo Esse filtro ele ajuda a cortar Lembrando Em muitos casos Ele realmente vai ajudar Ele não vai cortar 100% Existe uma outra explicação Tem a ver com o filtro Com o tipo de decaimento desse filtro Enfim É um assunto um pouco mais técnico Mas basicamente É possível sim Você fazer esse corte Muito bem Uma outra dúvida aqui Mais dúvida minha Mas tenho certeza que muita gente Se depara com isso Ainda usando Usando o exemplo do EAD Que muita gente Tá investindo hoje Em alta demais Então vamos imaginar Tem lá um professor com a voz Muito grave Ou alguém com a voz Extremamente aguda Isso dá pra Dar uma Melhorada Uma filtrada Ajustar um pouquinho isso Existe recurso Nas mesas sim E aí a gente fala bastante De conceitos Né Marcos A gente precisa Primeiro entender Qual que é o problema Então o problema É excesso de graves Por exemplo Como você citou A maioria Ainda que de forma assim Instintiva Geralmente vai tentar fazer o que Colocar mais agudo Pra Compensar Bom Se tem excesso de grave Eu vou lá e coloco mais agudo Fica Não Se você tem excesso de grave Você não precisa colocar mais alguma coisa Você tem que tirar aquilo que está sobrando Então se está sobrando grave Tira um pouquinho do grave Se está sobrando agudo Tira um pouquinho do agudo Tá Esse é um Assim Algo muito simples Mas que a gente se depara Muito Mas muito mesmo Porque geralmente quem está produzindo Um EAD Ou igrejas Que também é um mercado muito Muito comum E que as pessoas muitas vezes São voluntárias Não tem um nível de conhecimento Tão Técnico Tão alto Grande parte dos nossos clientes Exatamente E não é por mal É porque realmente É que ele não é o trabalho da pessoa Ele é um voluntário Então falaram pra ele Que se está com excesso de grave Põe um pouquinho de agudo Pra daí Compensar Pra balancear E isso eu vejo constantemente Chega muitas igrejas E muitos locais Que você tem lá Todos os controles De equalização Todos Assim Colocando muito volume Alterando muito as frequências E não precisa Se você tem excesso de graves Tira um pouquinho daquele grave Geralmente já vai reduzir Excesso de agudos Tira um pouquinho dos agudos Já vai reduzir Em áudio nós temos uma máxima Que diz Menos É mais Então quanto menos processamentos Menos volumes Menos equalização Quanto menos coisas você tiver Mais natural vai ser o seu som E essa é uma outra coisa interessante Quando nós trabalhamos Com um sistema de sonorização A nossa ideia é o que? É permitir que o som capitalista Lá no palco Ou no púlpito Ou de quem está falando Ele seja reproduzido O mais original possível Então quanto mais equalização Quanto mais filtros Quanto mais processamento Você vai fazendo Você vai tirando Essa originalidade da voz Ou do instrumento Que a pessoa está escutando Então vamos tentar trabalhar Com menos processamentos E fazer uma captação melhor Então essa questão Que você comentou A voz está muito grave Está muito encorpada Enfim Isso geralmente você consegue resolver Muitas vezes dando uma distanciada O microfone Da boca da pessoa Isso a gente vai Vai ver na nossa próxima live lá Quando a gente vai falar Sobre uns outros assuntos De captação Como você faz Para simplesmente Diminuir esses P's e B's Excesso de graves Voz muito encorpada Só distanciando o microfone Alguns microfones Tem um chamado Efeito proximidade Quando você aproxima muito Da boca Da pessoa Ele altera A resposta de frequência Do microfone E ele geralmente Traz mais baixas frequências Se você distancia Você consegue tirar um pouquinho Desse excesso De baixas frequências Para o agudo Não tem jeito O agudo realmente Se a voz da pessoa Ela tem excesso de agudos Aí você não tem como Afastar Ou como aproximar Enfim E realmente Você utiliza um recurso De equalização Que você tenha algum filtro Muito bem Tem algumas Depois o pessoal Vai mandando aqui Eu nem entrei aqui Ver se tem Se já tem questão Ou não Perguntas Estou olhando a colinha Aqui também Eu vou Eu vou Desculpa Posso Sim, por favor Estou olhando aqui a colinha E eu lembrei Uma coisa interessante também Os critérios Que nós devemos Acho que utilizar É para escolher Uma mesa de som Porque nós falamos Por exemplo De AV Falamos de igrejas Sim, sim, sim Que são clientes Por exemplo Muito recorrentes Enfim Então Existem alguns critérios Para te ajudar A escolher uma mesa de som E eu acho que isso Já entra como uma dica Também, né Talvez Então mesas de som Nós primeiro Primeiro precisamos definir Qual que é a finalidade Nós vamos usar ela Para usar ela No estúdio Nós vamos usar ela Para um evento ao vivo Nós vamos utilizar ela Em broadcast Qual que é a finalidade Para onde que essa mesa Vai ser utilizada Cada uma tem a sua particularidade Mesas para broadcast Tem algumas funções Que mesas geralmente Para estúdio não tem Mesas para estúdio Tem algumas funções Que mesas de som ao vivo Geralmente não tem Claro que Nem necessitam Exatamente Não necessitam Claro que nada impede Você pegar uma mesa de estúdio E colocar para usar Um evento ao vivo Isso acontece E funciona Uma mesa de som Ainda é uma mesa de som Serve para receber canais E mixar Só que ela não é otimizada Para aquela Para aquele fim Para aquela aplicação Para estúdio Para ao vivo Ou para broadcast Então quando você vai escolher uma mesa A primeira coisa que você precisa definir É qual que é a tua aplicação Onde você vai usar isso E aí propriamente dito Falando da mesa Nós temos vários parâmetros Várias coisas que precisam ser avaliadas Antes de você escolher a sua mesa Qual que melhor vai te Te atender Mas a primeira Talvez a mais importante É qual a quantidade De entradas E saídas Que você vai ter Na tua mesa de som E que você precisa Se você tem por exemplo Um EAD Um EAD Geralmente você vê Só que dois Três microfones Um sinal de um notebook Por exemplo Então uma mesinha De quatro Seis Até oito canais Consegue te atender Super bem Diferente por exemplo De uma igreja Onde geralmente você tem um grupo Uma banda tocando Onde você vai ter lá facilmente Seus vinte Trinta canais É diferente por exemplo De uma aplicação Para um show de grande porte Onde você vai ter lá facilmente Cinquenta Sessenta canais Chegando na sua mesa Então isso é um critério Muito importante Eu infelizmente já presenciei Muitos clientes Que classificam Ou qualificam Uma mesa de som Como sendo boa Ou ruim Pela quantidade de canais Que ela tem Ah mesa boa É mesa grande Com muitos canais Não necessariamente Já teve muitos casos De chegar por exemplo Em clientes Ó nós temos ali A nossa mesa Com trinta e dois canais Legal Mas quanto vocês estão utilizando Ah a gente usa Doze Treze canais Então pra que uma mesa Com trinta e dois Não Porque falaram pra gente Que uma mesa boa Tem muitos canais Uma mesa Não é assim que funciona Você precisa realmente Definir a tua necessidade Tanto de entradas Quanto de saídas Então por exemplo Se você está trabalhando Numa igreja Que você precisa mandar Sinal pra sonorizar O teu sistema de PA As vias dos músicos Os monitores Você precisa sonorizar Uma sala Que fica Não sei quantos metros Uma outra sala Enfim Você precisa mandar Esse sinal Que você está mixando Pra várias saídas Então é conveniente Que você tenha uma mesa Com várias saídas auxiliares Com saídas matrix Ou matrix Ou matriz Como o pessoal chama Que justamente Você consegue atender tudo Com um equipamento só Se não Você vai ter que fazer o que? Sai da tua mesa Entra numa matriz Ou no distribuidor Mais um equipamento Pra daí você poder Ficar distribuindo o sinal Sendo que você pode Resumir tudo Numa mesa de som Muito bem Perfeito Perfeito Vamos dar umas dicas Pra galera Sim? Dar umas Dicas? Dar umas diquinhas Além do que já passou Por exemplo Diferenças O que vai me ocorrendo Aqui Além do A gente tem aqui Tem uma colinha Tem uma colinha De algumas coisas Aqui também Mas Por exemplo Coisas que surgem aqui Diferença de mic e line Como é que Como é que o meu cliente Eu tenho aqui Ele vem na própria câmera Eu tenho aqui mic e line Como é que eu uso Um ou outro E na mesa Como é que funciona? Marcão Excelente pergunta E eu tenho certeza Que essa é a pergunta De muitas pessoas Estão assistindo Se você vai olhar Uma mesa de som Você vai se deparar Com mic e line Pra que que você tem Duas opções? Não é tudo igual? Não basta só plugar Um sinal que vai funcionar? Não Não é bem assim Tá? A gente Quando pega uma mesa de som Então como por exemplo Essa aqui que nós temos Essa Z de 10 Então ó Aqui nós temos Na parte de cima dela Duas entradas Nós temos uma entrada XLR para mic Nós temos uma entrada P10 1 quarto TRS para linha E aí aqui ao lado Nós temos escrito M Line Instrumento Então a primeira dica Mais importante Quando a gente pega Uma mesa de som Para trabalhar É ler a mesa Ler o que está escrito Na serigrafia dela Então se a gente olha aqui E vê que realmente Está escrito Que essa entrada de cima XLR é para mic E essa entrada de baixo É para line Então existe uma diferença Existe um porquê De nós termos Essas duas entradas Se não Se existiria uma Então essa é uma Pergunta muito Muito comum E é um erro Muito comum Que as pessoas cometem E não sabem o porquê Dos problemas do seu sinal Então basicamente A entrada de mic Que nós temos na mesa Ou microfone Ela trabalha Lembra que a gente falou Que o sinal de áudio É a tensão Tensão elétrica Então a entrada de microfone Nós estamos trabalhando Na casa de milivolts Um milivolt aproximadamente Esse é o sinal elétrico Que é gerado por um microfone E que a entrada de microfone Da mesa de som Espera receber Próximo de um milivolt A entrada de linha As conexões de linha Elas já estão trabalhando Próximos ali do seu um volt Então já é um sinal Bem mais alto Em relação ao nível de microfone Então se você pega Um sinal de linha Por exemplo E pluga em uma entrada De microfone Que está esperando Receber um sinal pequenininho Um sinal de milivolt Você está mandando Muita energia Muita atenção Para uma entrada Que não está esperando Receber tudo aquilo Resumindo O sinal já vai chegar Tanto ganho Tanto ganho na mesa de som Tanto ganho naquela entrada Que você começa a trazer ruídos E ruídos que eu digo Ruídos ambientes E ruídos do próprio circuito A gente não pode esquecer Que nós estamos trabalhando Com circuito eletrônico Ele tem um ruído Que é inerente dele É muito pequenininho Mas tem Só que se você começa a trazer O ganho 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 Você começa a trazer Todo esse ruído junto Então Assim É uma dica Que na verdade Não é tão dica Deveria ser um procedimento Padrão Assim Mic Sempre com mic Linha Sempre com linha Não é à toa Que você tem essas duas Conexões na sua mesa de som Não é à toa Que na câmera Você tem lá mic E line Não é à toa E quando o canal Tem o mais 48 Aí para alimentar E meu mic Não precisa Desses mais 48 Por exemplo E eu ligo O mais 48 O que pode acontecer? O mais 48 É chamado Phantom Power O Phantom Power Mais 48 P48 PP Que é de Phantom Power Enfim O Phantom Power Ele é uma É uma corrente contínua Que é liberada Naquele circuito Para que ele possa Alimentar Um outro circuito Geralmente De microfones Condensadores Microfones capacitivos Ou Direct Box ativos Dentro deles Tem uma placa Para ser alimentado É diferente De um microfone dinâmico Como por exemplo Um SM58 Que acho que é um padrão De mercado Todo mundo conhece Que é um microfone dinâmico Um padrão mundial Que ele não precisa Dessa alimentação Assim como Direct Box passivos Também Que utilizam Não utilizam Circuitos eletrônicos Não precisam Dessa alimentação Então Bons projetos Bons microfones Bons equipamentos Quando pensados Quando bem fabricados E geralmente Marcas tradicionais Fazem isso Quando você liga O Phantom Power Por exemplo Em um canal De um microfone dinâmico Ou de um Direct Box passivo Ele não vai Correr Sim Você não corre o risco Por exemplo De queimar Ter microfone De danificar Não Nada disso Porque já tem Um componente eletrônico Preparado para filtrar Essa corrente contínua Que você está mandando Para aquele canal Então assim Claro Como qualquer conexão Como qualquer Circuito Fonte Enfim Se você vai ligar No teu sistema O ideal é que você Faça o que? Desliga o equipamento Pluga tudo Está tudo certinho Chegou Está tudo conectado Belezinha Aí liga o equipamento É o velho caso Do HDMI O HDMI Eu sabia que você ia ficar feliz Com isso Eu falei pensando nisso É isso mesmo Então assim Vai conectar Vai desconectar Cabos Microfones Instrumentos Direct box O que for O ideal É que o equipamento Seja desligado Eu digo o ideal Porque existe o mundo ideal E o mundo real Né Marcos O mundo ideal É que a gente sim Realmente faça tudo isso Com o tempo Ligue Desligue tudo Conecta tudo Realmente está tudo certinho No meio de um show No meio de um evento Não dá para você fazer isso Mais difícil Sempre que possível Ó, vale a dica Exatamente Essa é uma dica de ouro Assim E principalmente Quando você vai trabalhar Com o Phantom Power Por que? É uma corrente contínua Aquilo lá Então se você Está com as suas caixas De som ligadas Ou você está com o teu fone De ouvido ali E você vai plugar O microfone Em um canal Que o Phantom Power Seja ativado Você certamente Vai ter um transiente Ou seja Um ruído de Um ruído curto E forte Que aquilo pode danificar Os componentes Da tua caixa Pode danificar Por exemplo O componente Do teu fone de ouvido E claro Vai prejudicar A tua audição Então essa é a dica Muito importante Vai trabalhar Com o Phantom Power Com conexão em geral Desliga o equipamento Muito bem Eu notei um monte De coisinha aqui HPF Que você já acabou falando Uma certa Eu ia te perguntar Do workflow Você acabou falando Desse fluxo Que vai para o pré-amplificador Você tem alguma coisa Nesse sentido Alguma outra dica Que você queira O lance do workflow Marcão Ele é muito interessante Porque assim A gente tem que pensar Como um sinal Pensa Vamos dizer assim Então por exemplo Um sinal de áudio Ele sai da onde Passa por onde Vai para onde Basicamente Essa é uma dica Que ajuda muito Você a resolver Um problema Que assim Cara não está saindo som Aconteceu alguma coisa O que eu faço Então vamos lá Primeira coisa Calma Respira Vai dar certo Tem que ser Meio frio Mas assim Está saindo o sinal Do meu microfone Do meu instrumento Sim está Está chegando na mesa De som Sim Está ligado na conexão Correta Vamos verificar isso Os níveis de volume De entrada Estão ok Tem algum filtro Que está ativado Tem algum pad Que é um atenuador Está ativado Não está Os endereçamentos Estão feitos Então assim A gente precisa pensar Em qual caminho Que esse sinal Está fazendo Então saiu de lá Do meu microfone Entrou na minha mesa Passou pelo meu pré Passou pelos meus filtros Passou pelo meu paralisador Passou pelas minhas saídas Meus auxiliares Veio para a minha saída master Da minha saída master Eu tenho um volume Geral Para poder fazer esse sinal Que ele controla As minhas saídas físicas Saída física Está conectada na caixa de som O volume da caixa Está aberto Então assim É um monte de coisinha No meio do caminho Que às vezes a gente esquece E não é por mal É porque é tanta coisa Para pensar É tanta coisa Para você ter atenção ali Que muitas vezes Passa batido Então é importante A gente pensar Como um sinal pensa Vamos assim dizer Isso ajuda muito A você resolver problemas Que na hora ali Do valendo Não pode Não pode acontecer Aproveitando Não sei se O Anselmo está aqui Gente Por que? Ele é um Nossa aquisição Para o Sigma Cursos A aquisição Foi ótimo Então a gente está aqui Nós chamamos o Anselmo Justamente para oferecer Para vocês Nos modos dos treinamentos Que a Sigma Está fazendo Estamos trabalhando Com treinamentos De oito horas E com esse objetivo É já Convidando vocês Para o próximo dia Seis de março Seis de março Próximo dia seis de março O Anselmo vai estar aqui Para um treinamento Para você aprender E eu vou estar junto Eu vou estar De aluno Não vale isso não Não te contei Eu vou estar na turma Novidade de última hora Live é isso E justamente você entender Entender finalmente Aí nós vamos discutir Muito sobre mesa de áudio Sim Detalhe Não vai ser só mesa Analógica não Vai ter mesa digital também Essa que é a surpresa Vamos trabalhar Vamos trabalhar aí Vamos trabalhar aí com Vamos tragar a surpresa Tem drivezinho Cheio de pistas Para você trabalhar E etc E é um curso Como Usando os termos aí Que o pessoal gosta De hands on Vai ter mesa Para a galera Mexer Isso Então Fica aí o convite Para vocês Já se inscreverem Vai ter o O link Em breve O link Na página da Sigma Para que você Consiga Consiga-se Eu acabei de perder A minha Para ver se tinha Respostas Perguntas Aqui Já voltou Quando você perdeu Deixa eu falar aqui Sobre o curso Nós estamos pensando justamente Em ter um curso diferenciado Porque hoje é muito simples Você pegar às vezes um vídeo no YouTube Ou pegar alguém Levar onde você trabalha Enfim Falar de mesa de som E ponto Acabou Não A ideia é realmente Apresentar um curso diferente Um curso que realmente Você possa mixar A gente não pode esquecer Que a função primária De uma mesa de som É mixar Seja dois canais Ou seja Dezoito canais Ou seja Tantos e poucos canais A função dela Continua sendo mixar Então em um curso Como esse que nós Estamos apresentando Se você não mixar Isso perde um pouquinho Da graça Então nós vamos ter Aqui uma sessão multipista Rodando nas mesas Para que os alunos Possam realmente Colocar em prática Aquilo que vai ser ensinado Então nós vamos pegar Conceitos mesmo Que é o que a gente Estava falando aqui Até agora há pouco Não é só chegar Ligar e vamos embora Não, tem que saber O que está fazendo aqui Então vamos fazer Estrutura de ganho Que é uma dificuldade Muito grande Que as pessoas têm E é a porta de entrada Do sinal de áudio No nosso sistema É saber fazer Uma boa estrutura de ganho É entender Como aquele sinal Vai ser trabalhado Para onde que ele está indo E a gente vai fazer Isso tudo na prática Então, aí a surpresa Não vou falar quantas Mas a gente vai ter A gente vai ter algumas mesas Aqui para o pessoal Poder Essa ideia Vai ter digital Vai ter analógica Vai ter Posso falar a marca A marca Rod, claro Essa querida Alan Hitt Porque a gente vê Aliás, até uma pergunta Em termos de qualidade de áudio Eu percebo mesas Aquela mesinha simples Que você pega E é super leve Aí a gente pega Uma Alan Hitt E é uma mesa Mais pesadinha, né? Pesada, né? Sim Isso quer dizer que a mesa É A mesa pesada é melhor Que a mesa leve O que que O que que tem Essa é uma dúvida minha mesmo Legal, Marcão Não é só sua Pode ter certeza E aí isso me faz pensar Numa outra coisa Que eu queria falar também O Por que que existe Uma mesa de som Que custa lá Os seus 500 reais E por que que existe Uma mesa de som Que custa os seus 3, 4 mil reais Sendo que você olha Ah, as duas tem 8 canais As duas tem Equalizador As duas tem As duas tem tudo igual Mas por que que Uma custa tão cara E outra custa tão barato Boa pergunta Aí, aí sim Né? A gente não pode esquecer Que, assim Não é O fabricante Não é que ele É ganancioso Ou que o revendedor É ganancioso E quer ganhar um dinheiro Em cima Não Pra que Um produto como esse Que por exemplo Seja colocado no mercado Existem nas grandes empresas Um setor chamado Pesquisa e desenvolvimento Então eles passam anos Pesquisando alguns produtos Como que aquele produto Vai se aplicar no mercado Quem que vai consumir Qual a melhor forma Daquele produto ser utilizado Uma forma otimizada Então, por exemplo A posição dos botões A disposição O tamanho do equipamento Assim, ela pesa mais Efetivamente Porque ela tem mais Mais circuitos dentro Mais placa No caso, por exemplo Das mesas Alan Hitch Ela tem esse diferencial Então Não é uma placa só Onde todos os circuitos São integrados É uma placa Para cada canal Então, por exemplo Você pega aqui Mas fica mais pesada Exatamente Então você pega Essa mesa aqui, por exemplo Que ela trabalha com Quatro canais mono Então aqui você tem Quatro placas mono Dentro dela Então É uma placa Duas placas Três placas Aí você multiplica isso Pela quantidade de canais Vai ficar pesado Agora comecei a entender Essa é uma A gente pega a mesa Assim, super leve Faz um tablet Exato Aqui realmente Não é tão levinha Mas justificável Então assim O material que é utilizado nela A proteção em volta da mesa A fonte integrada Então essa mesa, por exemplo Ela já tem a fonte dentro dela E fonte é transformadora Então a gente tem que Considerar isso também Só o transformador Já é um pouquinho mais pesado Então ela já tem a fonte Dentro da própria mesa Não é fonte externa Isso é uma coisa também Que entra como uma dica Uma coisa simples Mas a gente peca muito Qual a voltagem Qual a tensão Melhor dizendo Que você vai trabalhar Com a sua mesa 127, 220 volts É bom olhar antes, né? É fundamental Senão você pode ter Alguns probleminhas Eu já passei por isso Então a maioria Hoje das mesas Assim, de fabricantes sérios Elas já são Um bivolt automático Algumas você tem A switchzinho Lá na parte de trás Algumas tem A fonte externa Mas enfim Independente disso Olha qual a tensão Que você está trabalhando 127 ou 220 volts Porque senão Às vezes você vai chegar Cinco minutos Para faltar o evento E vai dar ruim Como o pessoal chama Então é melhor Prevenir É uma coisa simples Para qualquer Que tomate eletrônico Mas para a mesa Que é o coração Do teu sistema de áudio Você não vai querer acontecer isso Eu já Numa feira Já aconteceu isso Eu já Pluguei E descobri Que era 220 Ah, mas isso Assim Quem nunca fez isso Que atira a primeira pedra Gente Seja assim Em qualquer momento Da sua carreira Claro que quanto mais Você vai trabalhando Você vai ficando mais Macaco velho Vai pegando essas coisas Chega uma hora que é automático Mas em algum momento Alguém já queimou Eu já queimei uma mesa Espero não acontecer novamente Não, porque é algo Realmente muito ruim Realmente isso Boa dica Muito bem Bom, então em termos de dica Lembrando aí vocês Dia 6 o Anselmo Vai estar aqui Isso Depois aí vai estar Consulta o site da Sigma Que vai ter Mesma estrutura Dos treinamentos Aí você vai ter como Tem como dividir Valor O valor é Super acessível mesmo Dividido em 4 Vezes O importante É isso aí Se você quiser investir Na tua formação De áudio Muita gente De Pessoal Eu vejo muito A operação de igreja Justamente É um público Que Precisa 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 um bastante Então você aí que Opera áudio Fica o convite Para o próximo dia 6 Não vamos nos esquecer Marcos Que antes de Um equipamento caro Ou barato Você tem que saber Manusear ele Porque senão O prejuízo vai ser grande E uma mesa A gente não está falando De qualquer valor Pega uma igreja Que tem uma banda Uma estrutura mínima De pelo menos 24 canais Você pega uma mesa De 24 canais Não é tão simples Não é tão barato Melhor dizendo E aí você vai Simplesmente chegar Comprar Coloca lá E aí O que a gente faz Então assim Investir em conhecimento É algo que ninguém Tira de você Isso eu costumo Sempre dizer E aproveita essa oportunidade Porque quantas vezes Quatro vezes Marcos É dividir em quatro vezes Barato Cartão Etc Fica barato Fica muito acessível O valor Vocês vão descobrir o valor É muito barato Surpreis É barato mesmo Estamos próximo dos moldes Do curso de streaming Que a gente tem feito Falando em curso de streaming Boa Falando nisso No dia 2 É isso? Dia 2 de março Eu pedi para ele me lembrar Dia 2 de março Temos mais uma turma De streaming Vai ser aqui A turminha de streaming Assim como o treinamento Do Anselmo Também aqui Só que no dia 6 Dia 2 de março Tem mais uma turma Você que não teve a oportunidade De fazer o treinamento De operador de streaming Que é muito massa Esse curso O pessoal está curtindo Está usando A ideia é Tornar o treinamento Mais prático possível Está bacana Então a turma que A gente acaba As turmas que A gente faz aí Grupinhos de WhatsApp E vira que Cada um Acaba acrescentando mais Até exemplos Assim de eu me deparar Com situações Assim que compensa Mandar para todo mundo Um adendo Para a apostila De vocês Olha Aconteceu tal situação Faça isso Enfim Dia 2 Mais uma turma De streaming Dia 6 Treinamento Do Anselmo Treinamento De mesa De mesa De áudio Exatamente Está legal Tem umas perguntinhas Aqui Vamos lá Vamos lá O Davi Primeiro tem gente Aqui que estava te elogiando Aqui eu perdi a página Aqui mas falou Também que não estamos falando mal Não Aqui ó O meu garoto José Gé 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 Alberto Falou que você Você é o cara Você é um É Gé Paguei bem você Não falar isso Gé Alberto Elogiando muito Aí A Thaísa Falando que são dicas Super válidas Aí Obrigado A Thaísa E o Davi Estamos mandando uma perguntinha Aqui Vamos lá Davi Davi ou David David Martins Desculpa se eu pronunciei errado Tipo de conexão Dos cabos Faz diferença Na qualidade Do áudio Boa pergunta Mandou bem Muito boa pergunta Davi ou David Olha mandou aqui Ele é de João Pessoa João Pessoa Estamos chegando longe Tem praia aí Se tiver vamos para lá Opa Treinamento em company Também pode Consulta a gente aí Então assim Muito boa pergunta Eu vou de assistente Não a gente já faz O de strene Faz um Paraíbe Assistente e professor Ao mesmo tempo É A gente faz uma troquinha Legal Então Davi ou David Muito boa pergunta E assim Se você utilizar Uma conexão XLR Um conector aliás XLR Utilizar um conector P10 Um quarto TRS O nome correto É um quarto TS Ou um quarto TRS Que a gente popularmente Chama de P10 Ele por si só O conector Ele não influencia Ou ele não vai te dar Mais ou menos qualidade Não vai te dar mais qualidade Ou tirar qualidade O que é muito importante Que você tenha em mente É o seguinte Qual que é o nível de sinal Que está passando Naquele conector É nível de MIC Ou é nível de linha Que é o que a gente falou Agora em um pouco aqui MIC ou linha Porque nós temos sinal de linha Tanto em conector Um quarto TS TRS Como em XLR E nós também Temos sinal de MIC Tanto em conector XLR Quanto em conector Um quarto TS Ou TRS Tá Então O que você tem que Cuidar é Qual é o nível de sinal Que o seu equipamento Está mandando E qual é o nível de sinal Que o seu equipamento Está recebendo Se for MIC Então você pode utilizar P10 ou XLR Mas respeitando MIC Se for linha Pode usar XLR ou P10 Mas usando XLR Perfeito Tá Mas assim Desculpa Respeitando essa conexão De linha ou de MIC Mas assim De modo geral Geralmente quando você Pega uma mesa de som As conexões XLR Elas Sempre estão destinadas Para MIC E as conexões Um quarto TS TRS P10 Sempre estão destinadas Para linha Isso em mesas Analógicas Geralmente Mesas digitais Mais atuais Você só tem lá Conexão XLR Então quando você Plug um sinal XLR Um conector XLR Automaticamente A mesa identifica Se é nível de linha Ou se é nível de microfone Isso em mesas digitais Tá E uma outra coisa Importante também dizer É em relação Ao conector mesmo Geralmente O conector XLR Ele é mais robusto Então ele Trabalha com os três polos Quando você encaixa O conector Os três polos Estão sendo conectados Teoricamente No mesmo momento Ele tem uma trava Então se alguém Por acaso Passar Puxar Ok Ajuda bastante Só que quando você Vai usar um P10 Você tem um movimento Do plug e despluga E efetivamente A ponta do P10 Que é onde o sinal Tá trafegando Tá passando Melhor dizendo Vai desgastando Então você vai plugando Desplugando Plug e despluga Com o tempo Aquilo desgasta um pouquinho Então uma sugestão Sempre que possível Utilize conectores XLR Porque eles são realmente Mais robustos Tem a travinha Mas nunca se esqueça Também de verificar É nível de mic Ou é nível de linha Muito bem Tá Espero que tenha respondido Bom pessoal Acho que deu Mais ou menos o tempo Lembrando aí pra vocês Já Mais uma vez Temos aqui O treinamento Do Anselmo no dia 6 Isso aí Não esquece disso É uma oportunidade Bastante É uma oportunidade única Pra começarmos aqui Com os treinamentos De áudio também Que tem pouco Não existe treinamento Nessa Nessa modalidade Aqui Pegar Fazer uma imersão De 8 horas E Vai sair daqui Com esse valor ainda Vai sair daqui Operando É Os cursos A gente fez uma pesquisa boa Não tem É Uma oportunidade única Pra vocês Certo E o meu No dia 2 Também Vai Vai ser Se programando aí Então Na próxima semana E o dia 6 Na semana Na outra semana Seguinte Certo Eu acho que por hoje Por hoje está bom Por hoje está bom Desculpa Eu olhei aqui agora Lembrei Ah Por favor Isso é uma dica de ouro Manda Isso é importante Por favor Dica 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 Manual Lê Assim Vai tirar Equipamento Da caixa Legal Bonitinho Mas coloca o manual Em cima primeiro Leia o manual Ele está explicando O que é mic O que é linha O que é cada botão Ali O que cada um faz Pra justamente Não ter problema Infelizmente Nós temos preguiça De ler Eu assumo Porque durante muito tempo Tive preguiça Depois de um tempo Eu falei Não, não dá E hoje pra mim Manual é prioridade E realmente Fica mais fácil De entender as coisas E você usa melhor Equipamento Então acho que talvez Esse seja maior De todas as dicas Leia o manual Do equipamento Se não veio Eu tinha que ver Manual nessa vida Pega na internet Viu tão fácil É isso aí Perfeito Muito bem galera Bom É isso Recado dado Agradecendo aí Vocês que Está sempre acompanhando O canal da Sigma Legal Obrigado Anselmo É isso Obrigado você Pelo seu tempo Por vir aqui Vou Sou seu aluno Dia 6 Estarei aqui Aluno de honra Eu vou ficar aí quietinho Vou perguntar pra caramba Você me conhece Estou precisando Há bastante tempo Que eu estou precisando De um treinamento de áudio E vai ser agora Chegou a vez Muito bem Bom pessoal Consulta aí Continua acompanhando Aí você Esquece aí De ativar as notificações Para receber aí Quando a gente vai estar Ao vivo ou não Receber as novidades Da Sigma Promoções E por aí Certo Mais uma vez Obrigado Anselmo Obrigado a você Que nos acompanhou E até A próxima live Na sequência Tá bom Até Valeu gente Tchau 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 Tchau